Música Tabeluia Era assim que os indígenas chamavam aquela árvore grandona que perto do meio do ano enfeitava as florestas virgens do Brasil. Tabeluia Um nome infantil, quase brincalhão. Música Abarelo Roxo Rosa clarinho, quase desmaiado O branco beirando a inocência. Manuel de Barros, um poeta matogrossense Disse certa vez que o branco e a elegância devem muito às garças. Podia ter incluído o IP branco. O bicho é alinhado demais também. Música Quando a gente vê o amarelo, pensa que não tem jeito de ser mais bonito. Música Mas aí aparece o roxo e a certeza bambeia. Música O branco confirma o que significa graça e delicadeza. E a gente se afunda na dúvida. Música Não adianta, não tem um mais bonito do que outro. Música E conta a lenda da floresta que existe IP verde. E não é que existe, aqui do lado, Brasília tem vários. Música Que alguém traga logo umas sementes. Deixar para o vento e os passarinhos pode demorar demais. Música A flor do IP amarelo parece uma cornetinha. Ou um pequeno paraquedas girando ao cair. Um truque para ser jogada o mais longe possível pelo vento. A flor leva uma semente no ventre para nascer árvore no outro lugar. A ciência chama de semente alada. Música Mas a maior parte nem vai muito longe. Cai ali pertinho, como se não fosse seguro sair do pé da mãe. Música O espetáculo cobra o olho atento, porque dura pouco. Não chega a uma semana. Em média, no máximo, de cinco a oito dias, no máximo, ele já está caindo as flores. É um tempo curto para aproveitar. De um dia para o outro já pode não ter mais nenhuma flor. Sem flores, o IP parece desnutrido, esquelético. Mas a humilhação não demora muito também. A árvore arquiteta uma nova copa. Se cobre de folhas em menos de 30 dias. O Brasil está passando por uma onda de grandes incêndios. Na Amazônia, no Pantanal, grande parte do Sudeste e, principalmente, do Cerrado. O fogo queima, destrói. A fumaça esconde as cidades. Tudo é cinza. Menos o IP. Mesmo nesse tempo que é tão quente, ainda mais com as queimadas, que estão só deixando isso mais forte, a gente ainda tem a graça de poder ver isso e apreciar aquilo que Deus nos proporciona. No meio de tantas queimadas, muitas coisas, pessoas destruindo a natureza, isso aqui é uma resposta da natureza para nós, né? É muito bonito, viu? A natureza é perfeita. O que faz a gente respirar um pouquinho melhor quando a gente vê uma beleza dessa. Curiosamente, a combinação de muito calor e baixa umidade alimenta o IP. Quanto mais severa a seca, mais florido ele fica. O IP sofre com o calor, o fogo e a falta de chuva, a ponto de sentir que pode morrer. Aí ele produz o máximo possível de flores e sementes para que, pelo menos, os herdeiros possam sobreviver no futuro. E parece que até os baixinhos têm essa obrigação. Ele está sob estresse, né? O estresse hídrico. Muito tempo sem chuva, temperaturas extremas, muito seco. Então, ele solta as folhas, né? Para economizar energia, para poder florescer, atrair polinizadores para essas flores e soltar as sementes depois. É o desespero deslumbrante da sobrevivência. O amarelo é a flor símbolo do Brasil. Por decisão presidencial, desde 1961. Nem precisava. O IP é maior que decretos. Já era o rei do Brasil antes de Dom Pedro e da monarquia. Brilha silencioso e soberano na cena brasileira há séculos. É em curta temporada de cada vez. Não é da natureza do imperador se exibir o ano inteiro. É a flor símbolo do Brasil antes de Dom Pedro e da monarquia.